Oi gente, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo para mostrar o que eu fiz durante esses 15 dias para trás. Aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Encomenda e pronta entrega também. Vou começar por esse aqui, é uma encomenda de almofada que eu nunca tinha feito antes. Essa deu bastante trabalho são três almofadas, feita com a linha fina, essa aqui eu fiz com a linha Iris Fashion, é da Supremo, bem trabalhoso, viu? Eu trabalho com linha fina, quem é crocheteira sabe, não rende. Peguei essa encomenda, mas só por desafio mesmo, né? Nunca havia feito e resolvi pegar. Mas se fosse para fazer de novo, eu não faria. Deu muito trabalho, tomou muito meu tempo. Então, essa aqui, eu gastei muito tempo nela, tomou muito tempo mesmo. São três capinhas. Eu gastei aqui quinze, 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 deixa eu ver, cada aqui tem dezesseis florzinhas, né? Eu gastei três, 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 três novelos. O negócio deu um branco aqui, gente, desculpa. Três novelos do cinza e dois, para fazer as florzinhas, dois novelinhos de quinhentos metros, né? Ela é tipo, ela é tipo a Anne, né? Essa Isis Fashion, Iris Fashion, acho que é isso. É a primeira vez que eu usei, ela é muito macia, eu gostei bastante. Só não gosto mesmo, porque é afina e não rende. O serviço não rende de jeito nenhum. Aí, dois, dois novelinhos do rosa, para fazer as flores e três do cinza. Aqui, eu vou mostrar as minhas prontas entregas. entre as... opa, tremei um. Eita, tremedeira. Aqui, entre essa encomenda, eu consegui fazer, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, né? Isso aqui nem conta com o tapete. Cinco. Tomou muito tempo mesmo. Então, eu fiz esse aqui, eu sempre esqueço o nome dele, mas quem faz é a Entre Linhas By Carme. Eu peguei da videoaula dela, né? Aqui, eu só modifiquei o bico. Falta colocar uns pérolos. Talvez eu coloque, talvez não. Aqui, esse, gente, é rosa, tá? É porque não tá ajudando muito, mostrando a cor. Nem sei que cor que tá aparecendo aqui, mas é um pink. Aqui, é o tapete lavanda, da Aldacilene. Vou colocar um cordãozinho aqui, passando também. E, talvez, coloque pérolas. Vamos ver. Ele também é muito bonitinho, esse tapete. É econômico. Ele ficou com 350 gramas. Aqui, é o tapete mari, com algumas modificações. Eu sempre começo, eu sempre tenho que mudar alguma coisa, né? Mas, é quase a mesma coisa. Só mudei as florzinhas, que é a mesma do tapete ali. Acho que é surreal, né? Que chama esse tapete. Qualquer coisa, eu deixo na descrição do vídeo, o link da videoaula dele. Aqui, é a florzinha. Essa florzinha é da Rafaela Camargo, né? O bico mudei também. Ou o bico é isso? Agora, eu não sei. Qual que é o bico do tapete mari? Que tem tantas versões, né? Isso a gente sempre faz da nossa maneira, né? Aqui, é um suplazinho, 40 centímetros. Azul bebê. Esse aqui, eu vou mandar até de brinde pra cliente dessas almofadas. Ela sempre compra comigo e, toda vez, é bastante coisa que ela pede. Aqui, também foi aproveitando as sobras. Dessa vez, todos que eu fiz foi com a florzinha. Florzinha simples, da Rafaela Camargo. O que eu consegui pegar a videoaula aqui, eu vou deixar na descrição o link pra vocês. Aqui é um, a cocaque, magenta, que não aparece no vídeo, com certeza não tá aparecendo o real dele. O rosa bebê e o pink. Aqui, é, faz parte dessa encomenda, junto com as almofadas. Nunca havia feito esse, é, é muito gostoso de fazer. É sempre um desafio, né? Fazer peças novas. E esse, com certeza, eu farei de novo, porque ele é muito lindo, né? Aqui, é o pé do vaso. Estão amassadinhas, mas é porque estão tudo junto aqui. Aqui, é a capa do, tampa do vaso, né? A retinha, como que ela fica pelo avesso. Essa florzinha é linda, né? Maravilhosa, eu gostei bastante dela. Aqui, é, amarelo mesclado, branco e o rosa mesclado. E aqui, é o tapete maior. Esse tapete ficou bem grande, tá amassadinho aqui. Ele ficou bem grande, ficou 80 por 52. O total desse jogo, eu pesei ali, ficou... 1,118 kg. Então, pra fazer ele, as florzinhas, eu não pesei separado, mas... Em média, você vai gastar aí do cru, com as florzinhas, né? Tirando as florzinhas, eu imagino que 1 kg, mais ou menos, do cru. E aqui, esse tapete é... Esse aqui é o tapete europeu, né? Tapete não, passadeira. Europeu, da Edilene Fit Palt. Aqui, não tá aparecendo a cor dele, mas esse bege também não é aquele bege tão bonito, não. É um bege desbotadinho. Então, aqui tá... Passadeira ficou com 1,20 por... 48, se eu não me engano. Aqui, a... Eu fiz o biquinho, o contorno dele com marrom, e passei um cordãozinho também, na cor marrom. Eu não lembro... O seu... Acho que eu fiz, eu acho que ficou um... Mais ou menos, um cone. Eu gastei um cone de 600 gramas pra fazer essa passadeira. Eu não lembro o peso exatamente que ficou, mas sobrou muito pouco do... Da cor bege. Então, ela ficou com 1,20 por... 48. E, finalmente, o meu queridinho, que eu mais gostei. Gente, não repare, minha voz está um pouco cansada, né? É porque eu tô com o coronavírus aqui, minha família quase toda pegou. Então, esses dias estão um pouquinho difíceis. Esses últimos dias, já tô no finalzinho, mas eu tô sentindo um cansaço. É por isso que minha voz já tá mais cansada do que o normal. Aqui é o jogo margarida. Aliás, eu não falei o tapete, esse aqui, pra vocês que gostarem, quiserem fazer o tapete. A videoaula é... Eu fiz através da videoaula da Paola Borges. Se eu lembrar, se eu lembrar, não. Vou lembrar, gente. Eu vou deixar o link da videoaula na descrição lá do vídeo. Desses aqui que eu tiver feito através de videoaula. Então, esse aqui é o tapete. Esse aqui é o jogo margarida da Vanessa Marcondes. Eu fiz através da videoaula dela. Esses tapetes ficaram com 70 centímetros por 52. Essas florzinhas são lindas, né? O que deixa o jogo um charme são essas aplicações na mesma cor. Gostei muito, muito mesmo. Esse aqui, com certeza, eu faria de novo. É a primeira vez que eu faço ele. Aqui, então, são dois tapetes. A cliente, ela quer pra pôr no pé da cama, né? Pra usar na beira da cama, os três. Vai ficar um jogo de quarto. Os tapetinhos ficaram com 70 por 52. Acho que foi isso que eu falei, né? E a passadeira, ela ficou com... 1. 1,35 por 52. Linda, né? Nesse jogo, eu gastei 1,8 kg arredondando, né? 1,8 kg. 1,8 kg. Aí, acho que dá pra fazer ele, né? No meu ponto, né? Na minha tensão de ponto, ficou 1,8 kg. Ele, rapidinho, você faz ele. Esse centro dele, né? Agora, quando chega aqui, que é todas de ponto baixo, aqui é 6 carreirinhas de ponto baixo, 5. 5 carreirinhas de ponto baixo e esse ponto, e esse bico russo, eu sempre dou uma modificada, porque aqui, geralmente, o pessoal faz com um ponto baixo, né? Eu também faço, mas esse, como ele, pra chegar no tamanho que eu queria, eu fiz com ponto alto. A maioria eu faço assim. E aqui, ela faz com a Vanessa Marcondes, ela faz com ponto alto triplo. Eu fiz, já fiz com duplo, ponto alto duplo, porque ele é muito trabalhoso. Essa parte aqui é a mais difícil de fazer, né? É sem relevo. Você pega o ponto por trás. Então, eu preferi fazer ponto alto duplo, porque é muito trabalhoso esse bico russo. Então, ele que toma a maior parte do tempo. Então, gente, é isso. Se você tiver assistido até o final, se gostou, deixa seu like. Se quiser continuar acompanhando meus vídeos, que eu pretendo vir recentemente, mais vezes, né? Com vlogs. Se você gostou, curta, compartilha com as amigas, com as amigas crocheteiras. Em breve, terá mais conteúdo. Obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.